Capítulo 23 O Regime Alimentar e a Saúde Nosso corpo é formado pela comida que ingerimos. Há constante desgaste dos tecidos do corpo. Todo movimento de qualquer órgão implica um desgaste, o qual é reparado por meio do alimento. Cada órgão do corpo requer sua parte de nutrição. O cérebro deve ser abastecido com sua porção. Os ossos, os músculos e os nervos requerem a sua. Maravilhoso é o processo que transforma a comida em sangue e se serve desse sangue para restaurar as várias partes do organismo. Mas esse processo está prosseguindo continuamente, suprindo a vida e a força a cada nervo, cada músculo e tecido. Deve-se escolher o alimento que melhor proveja os elementos necessitados para a edificação do organismo. Nessa escolha, o apetite não é um guia seguro. Mediante hábitos errôneos de comer, o apetite se tornou pervertido. Muitas vezes exige alimento que prejudica a saúde e a enfraquece em lugar de fortalecê-la. Não nos podemos guiar com segurança pelos hábitos da sociedade. A doença e o sofrimento que por toda parte dominam são em grande parte devidos a erros populares com referência ao regime alimentar. Afim de saber quais são os melhores alimentos, cumpre-nos estudar o plano original de Deus para o regime do homem. Aquele que criou o homem e lhe compreende as necessidades, designou a Adão o que devia comer. Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Gênesis capítulo 1 verso 29 Ao deixar o Éden para ganhar a subsistência lavrando a terra sob a maldição do pecado, o homem recebeu também permissão para comer a erva do campo. Gênesis capítulo 3 verso 18 Cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido por o nosso Criador. Esses alimentos, preparados da maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. Gênesis capítulo 4 Muitas vezes, alimentos que podem ser usados com proveito por pessoas que se empenham em árduo labor físico não são próprios para as de trabalho sedentário ou de intensa aplicação mental. Deus nos tem dada ampla variedade de comidas saudáveis e cada pessoa deve escolher dentre elas aquelas que a experiência e o bom senso devem demonstrar ser as mais convenientes às suas próprias necessidades. As abundantes provisões de frutas, nozes e cereais da natureza são amplas e de ano para ano os produtos de todas as terras são mais amplamente distribuídos por todos devido às facilidades de transporte. Em resultado, muitos artigos de alimentação que poucos anos atrás eram considerados como luxos caros encontram-se agora ao alcance de todos, como gêneros diários. Este é especialmente o caso com frutas secas e em conservas. As nozes e as receitas com elas preparadas estão se tornando largamente usadas, substituindo os pratos de carne. Com as nozes se podem combinar cereais, frutas e alguns tubérculos, preparando pratos saudáveis e nutritivos. Deve-se cuidar, no entanto, em não usar grande proporção de nozes. Os que percebem os maus efeitos do uso das nozes talvez consigam afastar o mal mediante essa precaução. Convém lembrar também que algumas qualidades de nozes não são tão saudáveis como outras. As amêndoas são preferíveis aos amendoins, mas estes, em limitadas porções, usados conjuntamente com os cereais, são nutritivos e digeríveis. Quando devidamente preparadas, as azeitonas, como as nozes, substituem a manteiga e os alimentos cárnios. O azeite ingerido na azeitona é muito preferível à gordura animal. Atua como laxativo. Seu uso se verificará benéfico aos tuberculosos, sendo também medicinal para um estômago inflamado e irritado. As pessoas que se têm habituado a um regime muito condimentado, altamente estimulante, têm um gosto não natural e, logo, não podem apreciar o alimento simples. Levará tempo até que o gosto se torne natural e o estômago se recupere do abuso sofrido. Mas os que perseveram no uso do alimento saudável, depois de algum tempo, o acharão agradável ao paladar. Seu delicado e delicioso sabor será apreciado e será ingerido com maior satisfação do que se pode encontrar em nocivas iguarias. E o estômago, numa condição saudável, não estimulado nem sobrecarregado, está apto a se desempenhar mais facilmente sua tarefa. Afim de manter a saúde, é necessária suficiente provisão de alimento bom e nutritivo. Se planejarmos sabiamente, os artigos que promovem a boa saúde podem ser obtidos em quase todas as terras. Os vários artigos preparados de arroz, trigo, milho e aveia são enviados para toda a parte, bem como feijões, ervilhas e lentilhas. Estes, juntamente com as frutas nacionais ou importadas e a quantidade de verduras que dão em todas as localidades, oferecem oportunidade de escolher um regime dietético completo, sem o uso de alimentos cárneos. Onde quer que haja frutas em abundância, deve-se preparar farta provisão para o inverno, conservando-as cozidas ou secas. As frutas pequenas, como morangos, amoras, groselhas e outras, podem dar com vantagem em muitos lugares onde são pouco usadas, sendo negligenciado o seu cultivo. Para conservas domésticas, os vidros devem ser usados sempre que possível, de preferência as latas. É especialmente digno de atenção que as frutas, a serem conservadas, estejam em boas condições. Empregue-se pouco açúcar e a fruta seja cozida apenas o necessário à sua conservação. Assim preparadas, são excelente substituto para as frutas frescas. Onde quer que as frutas secas, como passas, ameixas, maçãs, peras, figos e abricós se podem obter por moderado preço, verificar-se-á que se podem usar como artigos principais de regime, muito mais abundantemente do que se costuma fazer, com os melhores resultados para a saúde de todas as classes. Não deve haver grande variedade em cada refeição, pois isso incita o excesso na alimentação e produz má digestão. Não é bom comer verduras e frutas na mesma refeição. Se a digestão é deficiente, o uso de ambas ocasionará com frequência perturbação, incapacitando-o para o esforço mental. Melhor é usar as frutas numa refeição e as verduras em outra. O cardápio deve ser variado. Os mesmos pratos preparados da mesma maneira não devem aparecer à mesa, refeição após refeição, dia após dia. O alimento é tomado com mais prazer e o organismo mais bem nutrido quando é variado. É pecado comer apenas para satisfazer o apetite, mas não se deve ser indiferente quanto à qualidade da alimentação ou à maneira de a preparar. Se a refeição que comemos não é saborosa, o organismo não recebe tanta nutrição. O alimento deve ser cuidadosamente escolhido e preparado com inteligência e habilidade. Para o pão, não é a melhor a farinha branca, superfina. Seu uso nem é saudável nem econômico. A farinha branca, fina, carece de elementos nutritivos que se encontram num pão feito do trigo integral. É causa frequente de prisão de ventre e outras condições insalubres. O emprego do bicarbonato ou fermento em pó no pão é nocivo e desnecessário. O bicarbonato produz inflamação do estômago, envenenando muitas vezes todo o organismo. Muitas donas de casa julgam não poder fazer bom pão sem empregar o bicarbonato, mas isso é um erro. Se se derem a um incômodo de aprender melhores métodos, seu pão será mais saudável e a um paladar natural, muito mais agradável. Ao fazer pão crescido ou levedado, não se devia utilizar leite em lugar de água. Isso representa despesa adicional e torna o pão menos saudável. O pão que leva leite não se conserva bem tanto tempo depois de assado como o que é feito com água e fermenta mais facilmente no estômago. O pão deve ser leve e agradável. Nenhum mais leve vestígio de acidez se deve tolerar. Os pães devem ser pequenos e tão perfeitamente assados que, o quanto possível, o princípio ativo do fermento seja destruído. Quando quente ou fresco, qualquer espécie de pão levedado é de difícil digestão. Nunca devia aparecer à mesa. Isso não se aplica, entretanto, ao pão sem levedar. Pão de trigo fresco, sem fermento ou levedura e assado num forno bem quente é ao mesmo tempo saboroso e saudável. Os cereais empregados em mingaus devem ser cozidos várias horas, mas as refeições brandas ou líquidas são menos saudáveis que as secas, que requerem mastigação total. Torradas são dos mais digestíveis e aprazíveis alimentos. Corte-se o pão comum em fatias. Ponha-se no forno até haver desaparecido o último vestígio de umidade. Deixe-se então dourar levemente e por igual. Pode-se conservar esse pão num lugar seco por muito mais tempo que o pão comum e, se posto novamente ao forno, pouco antes de ser servido, ficará como torrado de fresco. Em geral, usa-se demasiado açúcar no alimento. Bolos, pudins, massas folhadas, geleias e doces são causa ativa de má digestão. Especialmente nocivos são os cremes e pudim em que o leite, ovos e açúcar são os principais ingredientes. Deve-se evitar o uso abundante de leite e açúcar juntos. O leite que se usa deve ser perfeitamente esterilizado. Com esta precaução, há menos perigo de contrair doenças por seu uso. A manteiga é menos nociva quando comida no pão do que empregada na cozinha, mas, em regra, melhor é dispensá-la inteiramente. O queijo é ainda mais objetável. É totalmente impróprio como alimento. A alimentação deficiente, mal cozida, estraga o sangue por enfraquecer os órgãos que o preparam. Isso desarranja o organismo, trazendo doenças com seu cortejo de nervos irritados e mau gênio. As vítimas da deficiência culinária contam-se aos milhares e dezenas de milhares. Sobre muitos túmulos, se poderia agravar. Morto devido à má cozinha. Morto por maus tratos infligidos ao estômago. É um sagrado dever para os que cozinham o saber preparar alimento saudável. Muitas almas se perdem em razão de um errôneo modo de preparar os alimentos. Exige reflexão e cuidado fazer um bom pão. Há, porém, mais religião num pão bem feito do que muitos pensam. Na verdade, há poucas boas cozinheiras. As jovens entendem ser coisa servil cozinhar e fazer outros serviços domésticos. E por isso, muitas jovens que se casam e têm cuidado de família, mas pouca ideia possuem dos deveres que pesam sobre a esposa e mãe. Cozinhar não é ciência desprezível, porém uma das mais essenciais na vida prática. É uma arte que todas as mulheres deviam aprender, devendo ser ensinada de um modo que beneficiasse as classes mais pobres. Fazer comida apetecível e ao mesmo tempo simples e nutritiva requer habilidade. Pode, no entanto, ser feito. As cozinheiras devem saber preparar alimento de maneira simples e saudável e de modo que seja mais apetecível e mais são, justo por causa de sua simplicidade. Toda mulher que se encontra à frente de uma família e ainda não entende a arte da cozinha saudável, deve decidir aprender aquilo que é tão essencial ao bem-estar de sua casa. Em muitos lugares, escola de arte culinária saudável oferecem ensejo de uma pessoa se instruir nesse sentido. Aquela que não tem o auxílio de tais facilidades devia tomar instruções com uma boa cozinheira, perseverando em seus esforços por se aperfeiçoar até se tornar senhora da arte culinária. É de vital importância a regularidade no comer. Deve haver tempo determinado para cada refeição. Nesta ocasião, coma cada um o que o organismo requer e depois não tome nada mais até a próxima refeição. Muitas pessoas comem quando o organismo não sente necessidade de alimento em intervalos irregulares e entre as refeições porque não tem suficiente força de vontade para resistir à inclinação. Quando em viagem, alguns estão continuamente mordicando se ele chega ao alcance de qualquer coisa de comer. Isso é muito nocivo. Se os viajantes comessem regularmente um alimento simples e nutritivo, não experimentariam tão grande fadiga nem sofreriam tanto enjoo. Outro hábito prejudicial é o de tomar alimento exatamente antes de dormir. Pode-se haver tomado as refeições regulares, mas, por sentir-se uma sensação de fraqueza, ingere-se mais alimento. Mediante à condescendência, essa prática errónea se torna um hábito e tantas vezes tão firmemente fixado que se julga impossível dormir sem comer. Em resultado de tomar ceias tardias, o processo digestivo é continuado através do período de repouso. Mas, embora o estômago trabalhe constantemente, sua função não é bem feita. O sono é mais vezes perturbado por sonhos desagradáveis e, pela manhã, a pessoa acorda sem se haver descansado e com pouco apetite para a refeição matinal. Quando nos deitamos para repousar, o estômago já devia ter concluído a sua obra, a fim de, como os demais órgãos do corpo, fruir repouso. Para as pessoas de hábitos sedentários, as ceias da tarde e da noite são particularmente nocivas. Para essas, as desordens criadas são geralmente o começo de doenças que findam na morte. Em muitos casos, a fraqueza que leva a desejar alimento é sentida porque os órgãos digestivos foram muito sobrecarregados durante o dia. Depois de digerir uma refeição, os órgãos que se empenharam nesse trabalho precisam de repouso. Pelo menos cinco ou seis horas devem entremear as refeições e a maior parte das pessoas que experimentarem esse plano verificará que duas refeições por dia são preferíveis a três. A comida não deve ser ingerida muito quente nem muito fria. Se está fria, as forças vitais do estômago são chamadas a fim de aquecê-la antes de ter começo o processo digestivo. Bebidas frias, pelo mesmo motivo, são prejudiciais. Por outro lado, o uso copioso de bebidas quentes é debilitante. Na verdade, quanto mais líquido for ingerido nas refeições, tanto mais difícil se tornará a digestão do alimento, pois o líquido precisa ser absorvido primeiro para que principie a digestão. Não usei sal em quantidade. Evitai os picles e comidas codimentadas. Servi-vos de abundância de frutas e a irritação que requer tanta bebida nas refeições desaparecerá em grande parte. A comida deve ser ingerida devagar, completamente mastigada. Isso é necessário para a saliva ser devidamente misturada com o alimento e os sucos digestivos chamados ação. Outro mal sério é comer em ocasiões impróprias, como depois de violento ou excessivo exercício, quando uma pessoa se encontra exausta ou aquecida. Logo depois da comida, a forte demanda das energias nervosas, e quando a mente ou o corpo é muito sobrecarregado justo antes ou logo depois de comer, prejudica-se a digestão. Quando uma pessoa está agitada, ansiosa ou apressada, é melhor não comer enquanto não descansar obtiver alívio. O estômago está intimamente relacionado com o cérebro e quando ele está doente, a força nervosa é chamada do cérebro em auxílio dos enfraquecidos órgãos digestivos. Sendo estas exigências demasiado frequentes, o cérebro fica congestionado. Se este é constantemente sobrecarregado e há falta de exercício físico, mesmo a comida simples deve ser tomada parcimoniosamente. Na hora da refeição, expulsai o cuidado e os pensamentos ansiosos. Não estejais apressados, mas comei devagar e satisfeitos, o coração cheio de gratidão para com Deus por todas as suas bênçãos. Muitas pessoas que rejeitam a carne e outros pesados e nocivos artigos pensam que, porque sua comida é simples e sã, podem condescender com apetite sem restrições, comendo excessivamente, por vezes até a gulodice. Isso é um erro. Os órgãos digestivos não devem ser sobrecarregados com uma quantidade ou qualidade de alimento que torne pesado ao organismo ou digeri-lo. O costume determina que a comida seja trazida para a mesa por pratos. Não sabendo o que vem depois, uma pessoa pode comer bastante de um prato que talvez não lhe seja o mais conveniente. Quando a última parte é apresentada, ela se arrisca muitas vezes a ultrapassar um pouco os limites e aceita a tentadora sobremesa, o que no entanto não se lhe demonstra nada bom. Se toda comida de uma refeição é posta na mesa ao princípio, a pessoa fica habilitada a fazer a melhor escolha. Por vezes, o resultado do excesso de alimento é imediatamente sentido. Noutros casos, não há uma sensação de mal-estar, mas os órgãos digestivos perdem a força vital e é solapada à base de resistência física. Alimento em excesso pesa no organismo, produzindo um estado mórbido, febricitante. Chama uma indevida quantidade de sangue para o estômago, causando resfriamento nos membros e extremidades. Impõe pesada carga aos órgãos digestivos e, quando os mesmos têm executado sua tarefa, resta uma sensação de desfalecimento e fraqueza. Pessoas que estão continuamente a comer em excesso, chamam fome a essa sensação de esvaimento. É, porém, causado pelo estado de exaustão dos órgãos digestivos. Há, por vezes, torpor do cérebro, com disposição para o esforço físico e mental. Sentem-se esses desagradáveis sintomas porque a natureza realizou seu trabalho à custa de um desnecessário dispêndio de força vital, achando-se completamente exausta. O estômago está dizendo dá-me repouso. Por parte de muitos, todavia, a fraqueza é interpretada como um pedido de mais alimento, de modo que, em lugar de conceder descanso ao estômago, lançam-lhe em cima outra carga. Em consequência, os órgãos digestivos se acham com frequência gastos quando deviam se encontrar em condições de prestar bom serviço. Não devemos preparar para o sábado mais liberal provisão de alimento, nem maior variedade que nos outros dias. Em lugar disso, a comida deve ser mais simples e menos se deve comer a fim de a mente estar mais clara e vigorosa para compreender as coisas espirituais. Um estômago abarrotado quer dizer um cérebro pesado. As mais preciosas palavras podem ser ouvidas e não apreciadas devido a mente estar confusa por uma alimentação imprópria. Comendo demais no sábado, muita gente faz mais do que julga para se tornar incapaz de receber o benefício de suas sagradas oportunidades. Deve-se evitar cozinhar no sábado. Não é por isso necessário comer frio. No tempo frio, a comida preparada no dia anterior deve ser aquecida e as refeições, embora simples, sejam saborosas e atrativas. Especialmente nas famílias em que há crianças, é bom aos sábados qualquer coisa que seja considerada como um prato especial, coisa que a família não tenha todos os dias. Onde tem havido condescendência com hábitos errôneos, não deve haver demora em reformá-los. Quando a dispepsia tem sido resultado do maltrato infligido ao estômago, façam-se cuidadosos esforços para conservar o resto da resistência das forças vitais, afastando toda a sobrecarga. Talvez o estômago nunca recupere inteiramente a saúde depois de um longo tempo de maltrato. Mas uma correta orientação no regime dietético poupará a posterior debilidade e muitos se recuperarão mais ou menos. Não é fácil prescrever regras que se adaptem a todos os casos, mas, atendendo ao são os princípios no comer, podem-se operar grandes reformas e a cozinheira não precisa labutar continuamente para tentar o apetite. A sobriedade na alimentação é recompensada com vigor mental e moral. É também eficaz no domínio das paixões. O excessivo comer é especialmente prejudicial aos que são de temperamento indolente. Estes devem comer frugalmente e fazer bastante exercício físico. Existem homens e mulheres de excelentes aptidões naturais que não realizam metade do que poderiam efetuar se exercessem domínio sobre si mesmos quanto a negar-se ao apetite. Muitos escritores e oradores falham nesse ponto. Depois de comer à vontade entregam-se às ocupações sedentárias lendo, estudando ou escrevendo não se dando nenhum tempo para exercício físico. Em consequência é dificultado o livre fluxo dos pensamentos e das palavras. Não podem escrever nem falar com a intensidade e o vigor necessários para atingir o coração. Seus esforços são fracos e infrutíferos. Aqueles sobre quem impendem importantes responsabilidades e sobretudo os que são guardas dos interesses espirituais devem ser homens de viva sensibilidade e rápida percepção. Mais que os outros devem ser eles temperantes no comer. Alimentos muito condimentados e sofisticados não deveriam ter lugar em sua mesa. Todos os dias homens que ocupam posição de responsabilidade têm de tomar decisões das quais dependem resultados de grande importância. Eles precisam com frequência pensar rapidamente e isso só pode ser feito com êxito pelos que observam estrita temperança. A mente se revigora sob o correto tratamento das faculdades físicas e mentais. Se a tensão não é demasiada sobrevém renovado vigor a cada esforço. Mas com frequência a obra dos que têm importantes planos a considerar e sérias decisões a tomar é afetada para mal em consequência de um regime impróprio. Um estômago perturbado produz um estado mental incerto e perturbado. Causa muitas vezes irritabilidade, aspereza ou injustiça. Muito plano que haveria sido uma bênção para o mundo tem sido posto à margem. Muitas medidas injustas, opressivas e mesmo cruéis têm sido executadas em resultado de estados enfermos, resultantes de hábitos errôneos no comer. Eis uma sugestão para todos quanto têm trabalho sedentário ou especialmente mental. Experimentem-nos que tiverem suficiente força moral e domínio próprio. Comeia em cada refeição apenas duas ou três espécies de alimentos simples, não ingerindo mais do que o necessário para satisfazer a fome. Fazei exercício ativo todos os dias e vede se não experimentais benefício. Homens fortes que se empenham em ativo trabalho físico não são forçados a cuidar tanto no que respeita a qualidade e a quantidade do alimento como as pessoas de hábitos sedentários, mas mesmo esses desfrutariam melhor saúde se usassem de domínio sobre si mesmos quanto ao comer e ao beber. Alguns desejariam que se lhes prescrevesse uma regra exata para seu regime. Comem demais e depois se lamentam e ficam sempre a pensar no que comem e bebem. Não deve ser assim. Uma pessoa não pode ditar uma estrita regra para a outra. Cada um deve exercer discernimento e domínio agindo por princípio. Nosso corpo é a possessão adquirida de Cristo e não nos achamos na liberdade de fazer com ele o que nos apraz. Todos quantos compreendem as leis da saúde devem reconhecer sua obrigação de obedecer a essas leis estabelecidas por Deus em nosso ser. A obediência às leis da saúde deve ser considerada questão de dever pessoal. Temos de sofrer os resultados da lei violada. Cumpre-nos responder individualmente a Deus por nossos hábitos e práticas. Portanto, a questão quanto a nós não é. Qual é o costume do mundo? Mas, de que maneira eu como indivíduo tratarei a habitação que Deus me deu?